Olá pessoal, hoje vou estar fazendo com vocês alguns exercícios para aliviar tensão ou alguma dor muscular na região de ombro, tá? São exercícios um pouco simples, mas que ajudam muito na dor aguda, principalmente também, e até na prevenção. Vamos lá, é só me acompanhar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.